A Dedecio tinha razão. Eu só estava falando as coisas para mim usar, e eu achava que era coisa de amã. Senhor, era tudo mentira. E eu achei que estava apaixonado por ela. Senhor, como que eu faço para saber quando uma pessoa está gostando da gente de verdade? Como? Eu preciso me confessar. Senhor, eu pequei. Eu olhei para o corpo dela, Senhor. Eu olhei. Tive pensamentos. Eu desejei, Senhor. Senhor. Eu desejei. Senhor. 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 O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que o Senhor me perdoa? Por que o Senhor me perdoa? Por que o Senhor me perdoa? Para o Senhor me perdoe? Pai... 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 Obrigado.